Bom, nessa hora, a outra câmera, a 3, pega o jaguara do cara, só que, tá vendo? Por causa da máscara e do boné, parece que não é bem preto, parece que é um cinza assim na outra câmera. E se eu consigo lembrar de alguém essa semana com mais ou menos esse porte? Porque, ó, tem que ter sido o cara ver aqui e ele bizonhou muito essa loja pra eu saber exatamente as coisas. Sim, tinha conhecimento. Sim, ele tem que ter olhado direitinho onde que tava as câmeras e tudo. Ela tirou as gavetinhas.